O Sr. Ministro repete à exaustão os argumentos que os advogados da Galp, da EDP, têm trazido à Praça Pública para evitar uma taxa sobre lucros excessivos. E repete também uma única medida que o Governo tomou, uma medida sobre o mercado de eletricidade, como se essa medida resolvesse todo o problema dos lucros excessivos. Sr. Ministro, o preço que tabulou para o gás nessa medida do mercado de eletricidade é um preço que remunera as elétricas quatro vezes mais do que recebiam em 2020. E por isso não nos diga que não há lucros excessivos. As elétricas recebem quatro vezes mais do que recebiam em 2020. Recebem três vezes mais do que recebiam em 2017, ano de seca extrema em que venderam a eletricidade. Não nos diga que não há lucros excessivos. Os lucros da banca nos últimos dois anos pagam o seu pacote de truques e até superam. Os lucros dos supermercados, que são feitos à custa do aumento dos preços, não nos diga que não há lucros excessivos. Diga-nos sim que vai taxar esses lucros excessivos e apresentar medidas para defender a população do aumento dos preços. E uma última questão sobre o IVA, a grande medida que o Governo apresentou. Eu fui à página do Governo da primeira vez que o Governo apresentou a medida de reduzir o IVA de 23% para 13% apenas para aquele pequeno consumo de 100 kWh. Dizia então o Governo que esta medida ia poupar 1,54 euros, ou seja, 1,5 euro por mês a cada família. Eu peguei nessas mesmas contas e calculei o que seria a descida de 13% para 6% e o resultado é 1,7 cêntimos por mês. E o que eu queria é que o senhor ministro admitisse que a grande proposta que apresentou ao país é 1,7 cêntimos por mês para pensar nas contas de eletricidade das famílias face à proposta do Bloco de descer todo o IVA do gás e da eletricidade transversalmente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.